1, 2, 3, 4 Como se fosse tão fácil assim Tirar esse gosto amado de mim Poros pagam escravos Tiros fazem estragos Em Colubi Em Colubi Em Colubi Sem se dar conta A janta já foi posta E eu não tenho amor por mim Vê se não esquece Aquela velha prece Pois a minha eu já perdi Velho amante frustrado Ele implora seus braços Se rende ao Deus negado Constrói muros de aço Em Berlim Em Berlim Sem se dar conta Já foi posta a janta Eu não tenho amor por mim Aquela velha dança Tempos de criança Te desculpa Amor Fati Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?